é dom wilson e dois aí lembrei de vocês aqui ó estamos aqui com os bichos aqui ó ovelha né ovelhas as ovelhas aqui as ovelhas parece cabra é o que cabra né cabra sei lá é bicho é cabra deve ser cabra depois você me fala qual a diferença então aí estamos aqui ó mesmo aqui comprar o queijo que existe aqui é o quanto pra vocês aqui na páscoa domingo de páscoa o cheirinho também é gostoso em cheirinho do bicho abraço dom wilson isso aí saudade de vocês